E essa é uma pequena homenagem, uma grande figura muito querida por todos nós, que nos deixou alegria e muita sabedoria popular através de suas canções. Salve, salve Dona Maria da Inglaterra. Guiando, ensinando o teu cantar. A luz Maria, vem te mostrar que tens beleza e riqueza a revelar. Agora conte, pode cantar, pode coração pra desvendar. Chamou o Tassilho pra mostrar todo esse brilho, escrever novo estribilho pra gente cantar, olá. José Mané, Piru, Rodolfo, Serrote, Grande do Izumim, tô no samba, meu bem, é com você. Eu só quero é viver forró forrado, pancada na viola, balancei. Dona Maria, tua cantoria, tem poesia e malícia matutá. Quer festa boa pra se dançar, toca a Maria da Inglaterra pra animar. T-n-tr-am, Tit-n-tr-am, naturam, naturam, naturam. T-n-tr vão. Amém.